Porquê voltar para estas memórias? Porque ao longo de todos estes anos que foram passando, havia algo em mim que me puxava sempre para o meu lugar, as minhas raízes, como se uma parte de mim, a minha criança, tivesse ficado lá. E eu cheguei a ir lá aos 20 anos com uma amiga, que é a minha amiga, e que foi ela, que é a Rosa, que foi ela, que acabou por vir a ser a engenheira da obra, com quem eu vou na expectativa de conseguir que ela me dissesse que sim, que era possível reconstruir a casa. E ela disse, é possível, é, mas é muito difícil. E eu, na verdade, não tinha como, era mais um sonho. E eu percebi que tinha que congelar o sonho por mais alguns anos. Então é em 2009 que eu decido mesmo a reconstrução da casa. Foi cada vez mais forte essa vontade, esse sentimento foi... Mas deixe-me perceber uma coisa, Maria. Cada vez que lá ia, cada vez que ia à sua casa, cada vez que ia à sua aldeia... Em cada encontro de família, sim. Quando lá ia, até podia ter... Pode aqui referir-se ao encontro, esta visita que fez com a sua amiga. Sim. Cada vez que ia a esta casa de família, que estava destruída, e ia à sua aldeia, quais eram os sentimentos que prevaleciam? O que é que sentia quando lá chegava e olhava para aquelas paredes? Este é o meu lugar. Este é o meu lugar? Apesar de tudo o que viveu? Sim, este é o meu lugar. E porquê é que ele é o seu lugar? Porque é onde eu... É as minhas origens, as minhas raízes, e é isso que eu acho que é importante, que cada pessoa também zela pelas... Por onde nasce, não é? Pelas... Portanto, não apagou o seu passado. Abraçou. Com as dores e as alegrias. Mas abraçou. Sim. Abraçei por sentir necessidade de ir resgatar essa... Essa menina. Essa menina que ficou lá. Ficou lá, não é? E integrá-la em mim. No fundo, a reconstrução da casa, como eu disse ali, é como se fosse a reconstrução de mim mesma. Fez parte... A reconstrução foi eu pegar nos pedaços da minha história, pedaços de mim, e agora... Costurar, costurar e construir, e depois ficou uma obra bonita. Então, deixe-me perguntar-lhe outra coisa, porque neste espaço, que é um turismo rural, onde as pessoas vão, podem ir para passar férias, um fim de semana, o que for, mas onde também vão grupos para fazer retiros. Retiros espirituais. Retiros espirituais, muito na linha dos retiros que eu faço e que falo aqui muitas vezes. Eu não sei se a Maria recebe os grupos e se lhes fala um bocadinho da casa. Sim, costumo falar. Às vezes faz, faz isso. Bom, eu digo isto porque normalmente eu vejo fazer isso, ou seja, as donas das casas normalmente recebem os grupos e depois apresentam-nos a casa. E eu pergunto, quando chega, como é que apresenta a sua casa? Eu apresento a minha casa como a casa Margot, porque para mim é assim mesmo importante que seja Margot, Mar de Maria, que foi um nome que eu nunca adotei muito porque tenho uma irmã também Maria, e isso era comum na família repetirem os nomes. E Goa por causa do nome da aldeia. E então eu dei o nome de lugar de reencontro, porque para mim foi mesmo um lugar de reencontro, o reencontro com a minha história, com os meus fantasmas, com as dores, com tudo o que se lá passou, com a perda dos meus pais e também o reencontro de mim com a minha criança, com os antepassados, com tudo. E ao mesmo tempo isso fez com que eu entendesse também, por que não, o lugar de reencontro. Para outras pessoas. Exatamente, por quem conseguir dizer aquela serpentina, que o caminho é sinuoso, é difícil, como foi todo o meu trajeto de vida, mas que no fundo, depois quando se chega ao Val, tens aquelas montanhas que acolhem e dizem assim, uau, valeu a pena. Valeu a pena um caminho tão sinuoso. Exatamente. E é assim que olha para a sua vida, valeu a pena esse caminho sinuoso que viveu. Eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida.